Louvai-o, louvai-o, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor, serviu, serviu, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Amai-o, amai-o, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Amai-o, amai-o, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, amai-o, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor.